Ambientes agradáveis que lhe dão prazer em ficar, merecem Glamour Decorações. Completa linha de estofados finos, poltronas, divãs, pufes e tapetes. Produtos de excelente qualidade e bom gosto, com os melhores preços do mercado. Fabricação própria e estofado sob medida. Glamour Decorações, unindo seu bom gosto à sofisticação. Avenida 19 de dezembro, 190. Fone 3026 1533, Maringá. Maringá.